Já está disponível na internet a relação de vagas e cursos da primeira edição de 2015 do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São mais de 205 mil vagas em cerca de 5.600 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. Em comparação com a edição de janeiro de 2014, houve um crescimento de 11% no número de instituições participantes, 20% no de vagas ofertadas e 19% no número de cursos. O SISU é exclusivo para os estudantes que tenham participado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E as inscrições começam no dia 19 e vão até o dia 22 de janeiro. Para mais informações, acesse o site do MEC.